O que é isso? Mata a Thalinha, mata a Thalinha. O que é isso? Ainda bem que morreu a Thalinha. Morra Thalinha. Ai, desculpa, eu fiquei com dor agora, mano. Perdão, mano, eu podia ter tocado, desculpa. Desculpa. Tive vontade de ver você morrer por um segundo. Já aprendi agora. Drogon. Drogon.